Fala aí galerinha beleza? Aqui fala aqui é o Lucas Santos trazendo mais um tutorial aqui pra vocês de como tá baixando e instalando o jogo Ciazons Afterfall pessoal, é um jogo recém lançado aí, eu já vou tá trazendo um tutorial de como tá baixando e instalando esse jogo, esse jogo é super legal, vocês vão gostar muito pessoal, e é isso, o jogo é bem leve pra vocês baixar, o jogo pesa só um pouco, não diga pessoal, vou deixar via torte aí pra vocês baixarem, vocês vão precisar desse programinha, o torte da Mutui e o iRap, tem esse sistema de programinha, já pode tá baixando e instalando esse jogo, vamos lá pro tutorial, como é que vocês vão fazer, é abrir a parte do jogo aqui pessoal, abrir essa segunda pasta, e aqui vai ter esse imagem ISO, se você tiver 7 vai precisar da Mutui, ou então o iRap tá extraindo a ISO pessoal, mas se você tiver 8, 8, 8, 1 e 10, basta dar 2 cliques, mas se você tiver 7 vai precisar da Mutui, vai se vai abrir com o da Mutui, ou então você pode tá extraindo a ISO, pessoal, você pode tá expondo aí, se você tiver 7, 8, 8, 8, 8, 1 e 10, basta dar 2 cliques, 8 botão direito, uma da ISO, montar, pessoal, você vê nesse setup, botão direito nele, pessoal, executa como administrador, aqui pessoal, você vai cancelar a música, no que diretório você vai instalar o jogo, deixa, não mexe em nada pessoal, deixa no que aparecer pra vocês aí, vocês deixem, grave o que vai instalar o jogo, no que aparecer aí vocês deixem pessoal, é, mas se aparecer em outro todo pessoal, eu recomendo, se o seu Windows fosse 64 bits, deixa em arquivos e programas x86, mas, por certeza no seu vai aparecer assim, pessoal, mas se você for 32 bits, vai aparecer arquivos e programas, ou a programas faz, aí, pessoal, sabendo se vai instalar o diretório, depois você dá o next, aqui, desmarca de baixo, marca de cima pra criar o item na área de trabalho, dá o next, e install, pessoal, aguarde a instalação do jogo aí, eu não vou instalar porque eu já tenho instalado pessoal, a depois que você está lá, você vai vir no computador pessoal, a imagem de pdf, vem o botão direito nele, vem em abrir, vem em crack, vem aí, copia essa pasta aqui, pessoal, copia, se é um afterfall, data, copia essa pasta, a depois, vem no ícone que criou nada de trabalho, que eu botei direito em cima dele, pessoal, pra não se fraquear o jogo, abrir o local do arquivo, e aqui dentro, pessoal, vocês vão colar o crack, marca essa caixinha e continua, pronto, pessoal, colou, seu jogo já está instalado aí, pessoal, agora só falta, pessoal, vocês vão ver com o botão direito em cima dele, vem em propriedades, compatibilidade, marca esse campo, pessoal, executar esse programa como administrador, aplique e dê um ok, pessoal, e é isso, já pode tabular o seu jogo aí, que vai estar trabalhando perfeitamente, pessoal, sem nenhum tipo de erro, valeu, até a próxima, pessoal, fui, se inscreva no canal pra ver os próximos vídeos, e já deixa seu like, valeu, até a próxima, pessoal, fui, tchau, tchau.